Boa noite, bem-vindos a mais um desafio em busca do sonho dourado. Isso mesmo, porque são um milhão de reais em barras de ouro. Está no ar, topa ou não topa? E tudo começa com um momento que parece mesmo um sonho dourado. 26 lindas meninas que surgem no meu comando. Vocês querem ver? Meninas, vocês podem entrar! Boa noite, meninas! Boa noite, Roberto! Estava dizendo, surgem no meu comando. Vocês imaginam quantos homens nesse país não gostariam de dar um comando e aí entram 26 mulheres deste gabarito, deste nível na frente deles. Imaginaram? Não imaginaram? Então tá bom, eu tenho esse privilégio, pelo menos uma vez por semana o Brasil está vendo isso. E hoje nós temos um jogador especialíssimo, porque ele é órfão de pai, filho de uma diarista, de uma origem muito humilde, construiu sua vida perseguindo seus sonhos. Olha como muita gente por aí. Mas sonhos que muitas vezes ele transformou em música, porque ele também é compositor de samba e enredo. Esta noite, ele veio atrás de um novo sonho. Ele quer se tornar milionário. E vai depender das nossas guardiãs se vocês vão ou não entregar esse milhão pra ele nessa noite. Eu espero que isso possa acontecer. Só que, pra chegar lá, ele vai ter que sambar demais com as propostas do nosso negociador. Osvaldo de Campos, você pode entrar! Osvaldo de Campos, você pode entrar! Que caralho, cara! Beleza! Sensacional! Olha, a mais sensacional entrada de participantes do Topa Não Topa até agora. Boa, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Bom, bem-vindo ao Topa Não Topa. Pelo jeito, um acontecimento na sua vida. Nossa, desculpa. Mas um sonho realizado. Sonho realizado? Sonho realizado é quando você sair com uma dessas maletas daqui, com um milhão de reais. Aí é sonho realizado. Eu vou sair e vou realizar o meu sonho. Eu vou! Eu vou! Aê, agora é só isso aí. Bom, o Osvaldo tem 48 anos. É isso aí.